Ninguém quis nem saber mais, ninguém mais nem fala sobre a retaliação, por exemplo, porque é um sistema. Eles é que criam essas coisas, é a regra de três, é a tese, a antítese e a síntese, que eu falei pra vocês. Que enrolação, cara! Ai, meu Deus do céu! É a tese da síntese da antítese, puta que porra, nossa senhora!